Tudo bem desenvolvedores, aqui é o Jefferson novamente do canal Jefferson GL. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai estar dando continuidade ao nosso projeto, né? Na semana passada, ou essa semana mesmo, você viu, né, que nós tivemos duas aulas de Figma, e nessas aulas a gente começou a construir um projeto para um aplicativo de e-commerce, basicamente, né? Então, no primeiro vídeo que foi mais longo, nós criamos a primeira parte, que era a lista de produtos, né? E no segundo vídeo, a gente criou os detalhes daquele produto, né? Quando ele tocar no produto, ele vai estar levando o usuário para uma tela de detalhes, onde vai ter uma tela maior, com mais informações, valores, e ali um botãozinho para você comprar o produto, né? Então, foi essas duas telas, cada um em um vídeo separado. O primeiro foi um vídeo um pouco mais longo, e o segundo foi um vídeo mais curto, e se você não viu nenhum e nem outro, você vai estar encontrando aqui no card acima para você assistir. Esse vídeo, eu vou estar, é o terceiro vídeo dessa saga, né? Então, da mesma forma, eu vou fazer o seguinte, essa primeira tela que a gente vai estar recriando já no Delphi, nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo nesse vídeo, você vai estar assistindo, e vai ter um outro vídeo para a gente finalizar essa última tela, ok? Então, vamos abrir aqui o nosso Delphi. Eu tinha falado na aula anterior que sim ou não, era uma probabilidade de a gente fazer uma terceira tela no Figma, mas eu acredito que não vai ter necessidade, a gente vai estar criando aqui a primeira tela no Delphi, beleza? Então, abra aí o seu Delphi e acompanha todo esse processo de criação. Estou aqui no Delphi, já estou com o projeto salvo aqui, eu defini aqui o meu palco, né? Meu form aqui para 480 de altura e 320 de largura, tá? Geralmente, como eu estou utilizando aqui nesse caso um computador um pouco com a tela menor, né? Geralmente eu utilizo uma outra resolução para uma tela maior, né? Mas eu defini essa resolução menor aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ajustar aqui somente a tela para não atrapalhar vocês aí, beleza? Então, eu fiquei aqui no cantinho, né? Para vocês verem aí toda a ambientação, né? Coloquei aqui bem do lado para, mesmo que eu coloque algum componente aqui, vocês vão estar vendo aí o componente que eu vou estar colocando, ok? Bom, como eu tinha falado no primeiro vídeo, né? E eu falo isso em todos os projetos que eu costumo trazer aqui, de fazer essa integração de Figma com Delphi, que é simplesmente isso. Todo projeto que você for fazer, primeiro de tudo, crie um layout, porque vai estar facilitando muito o teu projeto. Você já vai saber o que você quer construir e para levar isso para o NDR é muito mais rápido, ok? Então, eu já estou com o Figma aberto aqui também junto comigo, ó. E essa aqui foi a primeira tela que nós construímos. Se você não viu, assiste o vídeo. E essa aqui vai ser a segunda tela que a gente vai estar construindo em seguida, ok? Então, vamos lá começar a construir o nosso projeto. Para ficar mais fácil, né? Eu vou estar separando o meu projeto em dois forms, né? O primeiro form vai ser a primeira tela e o segundo form vai ser a segunda tela, obviamente, né? Então, eu vou começar a construir aqui. Vou começar aqui a construir de cima, porque geralmente quando os meus projetos possuem um fundo específico, uma imagem, coisas relacionadas assim, então eu começo de dentro para fora, né? Do maior para o menor. Mas, aqui eu vou estar começando de cima para baixo e não tem segredo não, porque muitos dos elementos aqui a gente vai estar repetindo, porque a gente pode compor isso aqui depois de um banco de dados, coisas relacionadas a isso. Então, eu vou começar aqui, tá? O primeiro componente que eu vou estar colocando aqui é aqui no meu Delphi. Então, vamos lá. Deixa eu só subir aqui mais, né? Vai ficar até mais fácil para vocês. O primeiro componente que eu vou estar utilizando aqui é um rect, ou pode ser um rect, ou pode ser um navbar, né, porque às vezes eu acabo confundindo o CSS, o HTML com o Delphi aqui, mas é aquela barra de cima, né? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Deixa eu ver aqui em standard. Ela fica geralmente aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui, você pode estar utilizando o Tuba, né? Tá o Tuba aqui, ó. Você pode estar percebendo aqui é o Tuba, tá? E o diferencial do Tuba quando você utiliza aqui no Delphi é que se você... No caso, percebam que o meu estilo aqui está Windows, né? Então, quando o meu Tuba aqui está com Windows, eu não posso alterar a cor dele. Mas como a gente vai estar utilizando aqui para Android, mirando em Android, se eu alterar aqui para Android, ó, então vai aparecer para mim essa nova propriedade aqui que é o Tint Color. Então, perceba só. Vou voltar para Windows aqui, ó, e não tem mais essa propriedade. Mas se eu voltar para Android, ó, então ela aparece para mim aqui. Ok? Então, é branco, né? O nosso exemplo lá, aquele Tuba, ele é branco, então eu não vou estar alterando porque ele já viu branco como padrão. Outro componente que eu vou estar colocando dentro do nosso Tuba é um Rect. Opa, deixa eu sair aqui. É um Rect, né? O Rect é um componente muito utilizado, vocês já conhecem muito. E ele já está dentro aqui do meu Tuba, né? Eu vou estar centralizando ele. Ou centralizando ou deixando ao Client. E você, nesse caso aqui, eu estou centralizando porque eu não teria a necessidade de alterar as margens, né? Mas se você quiser colocar o Client e adicionar margens, aí ele vai ficar dentro do componente, mas ele vai estar dando aquele espaçamento entre eles. Então, vai de você, tá? Deixa eu definir aqui como eu coloquei centralizado, né? Então, eu não preciso definir essas margens. Ok? Opa, deixa eu acabei mexendo aqui no form. 320. Tá, então tá aqui o meu componente. Eu vou estar alterando o X-Radius e o Y-Radius, né? O X-Radius. Pra ele colocar aquelas bordas arredondadas. Deixa eu colocar 31 aqui. Ao máximo, que ele dá pra mim 16. Vou colocar aqui o 15. E aqui 15 também. Então, ele definiu as bordas. Deixa eu aumentar mais esse Tuba. Agora, ele tá deixando eu alterar aqui, por quê? Parece que o Tuba realmente é travado. Deixa eu retirar tudo aqui. Vou utilizar um Rect aqui. Não sei porque ele tava travando ali. Mas vou colocar um Rect aqui. Ao top. Aumentar aqui mais ele. E dentro dele, vou colocar um outro Rect. Seguindo a mesma receita de bolo. Vou colocar aqui, ó. E ele vai ficar centralizado. Vou colocar 15 novamente. Vou colocar mais. Vou colocar um 24. Opa. 24. Ok. E aqui eu vou estar tirando desse cara que tá dentro aqui somente a borda. Mais dele aqui. Eu vou estar retirando a borda. E vou estar pintando ele de branco. Ok. Eu vou estar aumentando mais aqui ele. E perfeito. Dentro desse componente aqui, já adianto pra vocês que é o Edit que a gente vai estar utilizando, né. E perceba que nesse caso aqui, ele tem dois ícones, né. Então, é por isso que eu falei pra vocês. Pra vocês utilizarem, criarem um layout. Se vocês puderem utilizar o Figma nesse caso, vai te ajudar muito. Por quê? Porque a gente vai precisar desses ícones aqui. Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar clicando nesse primeiro ícone aqui, ó. Primeiro ícone tá selecionado aqui. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou descer aqui no meu Figma. E vou aqui em Exportar. E aqui em Exportar, eu vou pegar esse 1X aqui, ó. E vou colocar pra 4X. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o tamanho original do elemento aqui. No caso, o tamanho original dele seria 21 por 21. E vai estar multiplicando por 4. Ou seja, ele vai estar aumentando o tamanho do meu elemento, né. Pra eu poder utilizar externamente. Então, a pasta que eu vou estar escolhendo pra salvar esses elementos, vai ser a mesma pasta do projeto. Então, eu vou estar abrindo aqui a pasta do projeto. Ok. Tá aqui. E aqui eu vou estar criando somente uma outra pasta pra organizar, né. Chamar de IMG. Ok. E aqui eu vou pegar somente o caminho aqui, dar um Ctrl-C. E vou dar um Ctrl-V aqui. Pronto. Não, ele já trouxe um tamanho pra mim. Posso até mudar. Vamos colocar aqui. Search, né. E vamos salvar aqui. Ele já salvou em PNG. É um formato que possui transparência, né. E beleza. Então, aqui dentro desse retângulo, eu vou estar colocando um outro componente, que é o T-Image. É o componente que a gente vai estar utilizando aí pra inserir imagens no nosso projeto. Vou estar colocando ele dentro do retângulo e vou estar alinhando ele ao left aqui. Ok. Vamos carregar essa imagem. Ele já vai trazer a pasta. Na verdade, não trouxe. Isso aqui é a pasta de um outro projeto. Mas tá aqui o projeto que eu salvei. Imagens. E tá aqui a imagem. Search, né. Ele vai ficar bem grande lá, ó. Mas a gente vai estar regulando isso aqui com as margens, né. Então, vamos aqui em imagens, ó. Bottom. Vamos colocar um 5. Vamos colocar um 12. Um 12 também. E acho que dá pra diminuir mais. Vamos colocar um 13 aqui. Ok. Acho que tá legal, né. Beleza. Vou fazer o seguinte. Vou dar o Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ó. Ele vai estar colocando esse cara aqui de novo. E vou estar somente alinhando ele aqui novamente. Ele vai ficar do lado dele aqui. Só que, nesse caso, eu vou estar colocando agora a right aqui, ó. Beleza? Eu necessariamente não precisaria colocar um outro ícone aqui. Porque o próprio Edit, você pode colocar botões dentro do Edit. Não sei se você sabia disso, tá. E um desses botões que você pode colocar dentro do Edit é o botão de fechar. Ele traz um Speed Button lá embutido dentro do Edit. E é muito bacana você utilizar. Mas, se você quiser utilizar uma imagem, nesse caso aqui, você pode fazer também. Acho que o mais certo de fazer isso aqui é colocar um botão e dentro do botão colocar uma imagem, tá. E, de preferência, você tirar o hit text dessas imagens pra não receberem cliques. Então, eu até poderia fazer isso agora pra deixar mais intuitivo aqui do que simplesmente colocar uma imagem. Vou até fazer isso agora porque um dos objetivos, é claro, de criar esse projeto aqui é deixar o projeto interativo, né. Então, eu tô aqui com o meu retângulo. Eu vou colocar um botão mesmo, um botão comum, tá. Não precisa ser um outro botão diferente. Então, esse botão vai estar aqui dentro do meu retângulo. E aqui eu vou alinhar também ele ao left, né. Esse primeiro botão vai ficar dentro dele. E, nesse botão aqui, ele tem um estilo, né, que você pode estar aplicando nele aqui, que é um estilo sem texto, né. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu não sei se é esse aqui. Eu acredito que não, mas é um estilo de botão sem texto. É esse aqui, ó. Pode utilizar esse aqui também. No meu caso, eu vou estar deixando ele padrão. Eu vou retirar somente o text dele, tá. Beleza. E nesse, e esse cara aqui, em vez de ele ficar o left, vai ficar o client. E eu vou somente regular ele aqui, tá. Agora, existe uma propriedade aqui, tá vendo que o botão aqui, ele tá passando aqui, né. Então, vou aqui no meu botão, eu vou estar ativando aqui o clip child rate. Eu acho que é esse aqui ou esse aqui. Talvez eu confundo aqui nesse... Nesse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai estar respeitando quem é o pai, né. As margens do pai. Então, ele ficou aqui. Eu acho que não é esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Eu terei que ver isso depois, tá. Mas, vamos ver aqui se eu consigo alterar a transparência, né. Ele tem que tirar um style lockup de transparência. Como é que se resolve aqui o caso? É, meu que acredito que tenha resolvido. Só que você percebeu que sumiu aqui, ó. E aqui no meu botão, eu retiro o meu rectitect. Cadê o rectitect? Aqui, ó. Então, a partir desse momento, o meu botão, ele não vai receber mais cliques. Porque eu retirei essa propriedade. Beleza? Então, eu vou estar deletando esse cara aqui também. Vou pegar o meu botão. Vou dar um CTRL C e CTRL V. Ele fez esse processo de novo, tá. Jogando ele novamente dentro do meu retângulo. E vou estar ele alinhando ele aqui ao right. Ele tá lá. Beleza? Vou voltar pro figma. Vou fazer o mesmo esquema aqui. Vou dar clicando aqui nesse botão. E vou estar exportando aqui, ó. Aqui. 4. Eu vou chamar esse botão de close. Ok. Exportou pra mim. Vamos voltar lá no botão. Vamos... É... Alterar a imagem, né. Como eu dei um CTRL C e CTRL V. Então, mesmo que essa imagem, aparentemente, seja de um tamanho diferente, ó. Ele vai respeitar. Perceba que o search aqui tá 84. E esse aqui tá 78. Então, é... Esse... Multi-HasBitMath vai respeitar o já definido pelo primeiro componente, né. Então, eu não preciso nem mexer porque ele vai ficar do mesmo tamanho, basicamente. E tá lá. Ok? Aqui dentro vai ser um edit, né. Ok? Cadê foi? Edit. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui. E esse aqui, cadê? Deixa eu pegar ele. Aqui, ó. Tá aqui. Eu vou tá alinhando ele aqui ao centro. Tá? Eu vou tá aumentando aqui as marcas. Perceba que o... O edit de padrão para Android, ele tem essa linha embaixo dele, né. Então, eu vou tá retirando aqui essa linha aqui. Como é que você vai se parar pra desativar essa linha? É simples. Eu vou clicar com o botão direito no componente. Eu vou aqui em Edit Custom Style, né. Eu vou tá editando o estilo padrão do componente pra um estilo personalizado. Então, eu vou aqui em Edit 1 Style. Vou aqui em Background. Perceba que ele mostra pra mim um exemplo aqui de como vai ficar o resultado final. Tô aqui com o Background selecionado. Eu vou descer aqui e eu vou desmarcar aqui, ó. Então, perceba que agora sumiu. Vou fechar aqui e ele vai me perguntar se eu quero aplicar essas configurações. Sim, eu quero aplicar. Então, ele vai tá criando um Style Box pra mim. E já vai tá adicionando aqui ao meu Edit. Então, se eu for aqui no meu Text Profit, ó. E digitar alguma coisa, ó. Então, o texto já vai aparecer ali. Vou, por preferência, colocar centralizado o texto aqui, né. Tá? Eu vou tá definindo um tipo de fonte aqui como Roboto, tá. Que é a fonte padrão do Android. Roboto. Adicionou lá pra mim. E o tamanho eu posso colocar aqui como 14. Tá? Não quero ficar visualizando esse componente aqui. Deixa eu desmarcar ele aqui. Tá aqui o meu componente feito. Beleza. Então, essa primeira parte eu acho que tá concluída. Deixa eu só verificar se ele tem algum tipo de sombra. Tem um tipo de sombra. Então, eu vou tá voltando pro retângulo 1. Que é o retângulo pai. E vou tá colocando um Shadow Effect aqui, ó. Pra ele aplicar esse efeito. Cadê o Shadow Effect? Deixa eu descer um pouco mais aqui também. Tá aqui. Tá lá. Deixa eu somente alterar essas configurações do Shadow Effect. Porque ele tá muito forte. Eu vou colocar aqui um 90. A distância 1. É a opacidade, né? A força dele. Vamos colocar um 3. Vai ficar bem fraquinho mesmo. O Soft, né? Quando ele se espalha. Vamos colocar um 1 aqui. Tá perfeito pra mim. Beleza. Então, essa primeira parte ela tá concluída. Se você já gostou do vídeo até aqui, deixa um like. E vamos continuar. Vamos agora pra essa parte aqui. Que aparentemente é a mais demorada. Mas não. Aí a gente só vai fazer aqui o primeiro modelo. E depois a gente dá o Ctrl-C e Ctrl-V. Tá? Porque essas imagens aqui. Você pode extrair elas e colocar de um banco de dados. Eu já mostrei isso. O vídeo vai tá aparecendo aqui em cima. Que é como criar cards dinâmicos. É muito bacana, tá? Porque você pode criar componentes. Em memória e pegar essas informações de imagem. Pra compor esses componentes baseados em um banco de dados. Então, se você não viu esse vídeo. É muito bacana, muito interessante. Ok? Então, vamos lá. O componente que eu vou tá utilizando pra fazer esse feito aqui. É um listbox. Tá? Por que o listbox? Porque percebe que os meus componentes aqui. Deixa eu só colocar o listbox aqui. O listbox, ele... Ele... Percebe que os meus componentes, eles estão aqui na espécie de grid, né? Então, cada um tá em uma coluna. Ok? Então, deixa eu primeiro colocar o listbox aqui no meu componente. Deixa eu alinhar ele aqui ao client. É... E vou tá colocando umas margens aqui de esquerda e direita. Pra ficar bacana. Então, vou colocar um 10 aqui. Um 10 aqui. Tá? Ele tá... Aparentemente acima desse meu componente aqui. Então, vamos colocar ele lá atrás. Aqui, ó. Sentar o back. Então, ele respeitou aqui a sombra. Deixa eu retirar essa colorização em branco, que ele é transparente aqui. Ok? Então, tá aqui o meu... Cara. Vamos colocar uma top aqui de 5. E aqui que não bota, vamos colocar 5 também. Beleza? Então, aqui. Aqui no meu listbox, ele tem uma propriedade chamada colunas, né? Então, por padrão, vem coluna 1. Então, tudo fica abaixo de um, né? Fica uma abaixo do outro, na verdade. Mas, se eu definir colunas 2 aqui, ó. Então, eu vou estar adicionando aqui alguns elementos. Então, um duplo clique aqui. E se eu adicionar elementos aqui, ele vai ficar agora um lado do outro, respeitando. Respeitando essa hierarquia. Então, eu aqui não defino se vai ficar uma abaixo do outro. Simplesmente, eu vou adicionando aqui os componentes e ele faz essa verificação. Se já tiver ocupado o lado esquerdo, então coloque abaixo, né? Se não tiver, então coloque. Então, ele respeita essa hierarquia aqui. E isso é bacana, porque quando você for criar isso aqui de forma dinâmica, você não precisa se preocupar em quem vai ficar à direita ou à esquerda. Então, ele simplesmente vai fazer o seguinte. Enquanto ele for varrer a base, né? Vamos colocar aqui dentro desse segmento. Ele vai estar alocando os elementos ali da forma que ele achar melhor. Então, deixa eu deletar todos aqui. Eu vou estar deixando somente um. Porque, quando a gente terminar um, a gente dá um Ctrl-C e Ctrl-V, ele vai estar colocando pra gente. Claro que esse aqui, como eu falei pra vocês, é um exemplo. Mas, façam do jeito que eu falei. Então, por isso que eu geralmente quero esses layouts. Porque eu vou estar criando os layouts e vou estar sugerindo pra você formas de deixar isso o mais dinâmico possível. Então, primeira coisa. Deixa eu retirar esse texto daqui. Ok. Tá aqui. Então, vamos começar aqui a construir. Primeira coisa que eu vou estar colocando aqui é um rect, né? Nesse rect vai ficar outClient. Ok? Deixa eu retirar aqui esse stroke. Aqui vai ficar branco. Eu não vou colocar os rádios aqui porque eu ainda não tenho em mente como é que eu posso fazer esse efeito aqui no Delphi. E que efeito seria esse? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês perceberem como é que tá criado esse card aqui. Que ele tá basicamente assim. Ele tem um formato aqui com as bordas arredondadas. Só que a imagem tá aqui por cima. Então, essa imagem também faz com que as bordas fiquem arredondadas. Se bem que tem um exemplo que eu trouxe aqui pro canal uma vez. Que consegue fazer esse efeito aqui. Só que agora não tô com a cabeça... Não lembro de como fazer isso no momento, tá? Então, eu não vou estar perdendo esse tempo. Eu vou fazer do jeito que eu posso fazer agora. E depois a gente faz esses ajustes, beleza? Então, vamos lá. O card já tá aqui. E agora eu vou estar colocando um T-Image pra ele receber a imagem. Cadê? Tá aqui. Vamos colocar o T-Image dentro do meu retângulo. E aqui, vamos estar colocando ele ao top. Tá aqui o cara que vai receber a imagem. E aqui, vamos pegar essa imagem mesmo aqui, tá? Então, deixa eu dar um duplo clique aqui na imagem. Tá? E vamos estar exportando essa imagem também. Então, vamos exportar aqui, ó. Vamos colocar aqui um 2x. Não precisa ser tão grande. Vamos exportar aqui. Vamos colocar como imagem thumb, tá? Tá aqui. Vamos carregar essa imagem aqui. Tá aqui, ó. Tá, ela ficou desse jeito, mas a gente vai estar ajustando ela aqui nas propriedades do meu wrap mode do T-Image, que eu posso colocar de várias formas. Tem o centralizado, tem o original, tem o original, e a gente vai fazer aquele esquema de colocar as margens com valores negativos, né? Eu já mostrei isso pra vocês. Então, eu vou colocar aqui um 25x. Menos 25x. Menos 25x. Menos 25x. Menos 25x. Menos 25x. Vamos ver se resolve um pouquinho aqui. Vamos colocar mais aqui. Vamos colocar mais aqui. Vamos colocar mais aqui. Eu acho que ele pode respeitar aqui as delimitações do pai, mas se eu não encontrar, acho que não vai dar certo. Vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte. Deixa eu deletar essa imagem aqui. Tá aqui o meu retângulo. Esse retângulo aqui vai receber a imagem. Vamos ver se eu consigo fazer desse jeito aqui pra ficar legal. Então, eu tô aqui no meu frio. Vamos aqui no bitmap. Vou carregar a imagem. Tá? Vou carregar essa imagem. Vamos dar OK. Tá? Carregou lá a imagem. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui pra ela ficar legal. Não quero que ela fique assim. Resize. Só pegar aqui a referência do tamanho do box. No caso é 161x150, né? Então, vamos aqui voltar. Selecionar. Vamos dar um resize aqui. Vamos tentar colocar bem próximo aqui da resolução da imagem. Beleza? Ficou mais ou menos assim. Deixa eu tirar aqui o original. Vai ficar mais ou menos assim. Tá? Porque eu disse... Não vou me preocupar com essa parte de baixo aqui. Porque... O segredo vai vir justamente agora. Vamos estar colocando um outro retângulo aqui, ó. Cadê? Esse retângulo vai ficar dentro da imagem. Colocou? Beleza? E ele vai ficar com um alinhamento aqui ao bottom. Beleza? Aqui, no brush, vai seguir aquele mesmo coisa. E aqui vai ficar branco. Beleza? Então, a gente conseguiu enganar mais ou menos aqui. Na verdade, o certo aqui, pra você fazer desse jeito aqui, é utilizar imagens com proporções... Proporções iguais, né? Ou seja, o mesmo tamanho da largura, deve ser o mesmo tamanho da altura, pra você não ter esse problema aqui. Porque acaba que a largura ou fica maior que a altura, ou vice-versa. E fica um pouco mais difícil pra você ajustar essa imagem aqui, não é ideia. Beleza? Mas a gente conseguiu mexer aqui. E a gente pode até fazer o seguinte, pra fechar isso aqui. Como os dois são retângulos, a gente pode também ajustar aqui o radius, né? Então, eu vou estar colocando os mesmos valores aqui e aqui. E a gente pode fazer isso aqui também. Beleza? Nesse caso, eu posso desativar o desse cara aqui. Eu não preciso, eu vou colocar somente das imagens ali. Ou eu posso retirar ele de todo mundo, vai de casa pra casa. Opa. Ok? Então tá aí. Opa, deixa eu sair de novo daqui. Beleza, tá aí. Então, falta o que mais? Falta o texto, né? Então, vamos colocar um texto aqui dentro desse retângulo aqui. Então, vamos lá, aqui, em text. Esse text vai pertencer a esse aqui. E o texto vai ser aqui do tipo, vai ser top, né? Vamos colocar um texto aqui, que é o valor, não, é o tipo, o nome do produto, né? T-shirt. Deixa eu alterar o robô aqui. E o tamanho da fonte pode ser um 14 ou 15. Perfeito. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v. E vamos estar colocando ele abaixo, né? Que pode ser o client. E aqui vai entrar o valor, né? Que é 39,90, né? Isso mesmo. E aqui a gente diminui, coloca um 12. E aqui, pra não ficar tão próximo do... Daqui de baixo, a gente coloca umas margens, né? Cadê as margens? Vamos colocar uma margem aqui de 11. Ok. Aqui também. Vou colocar uma margem top de 5. Isso pode ficar muito apertado. Beleza. E por último, tem uma sombra, né? Uma sombra no componente geral. Então, vou colocar aqui no retângulo. Uma sombra. Que poderia ser até a mesma sombra lá do outro, do primeiro, né? Ele já colocou pra mim lá. Vamos definir aqui a direção, com o nome 90. A distância vai ser a mesma. Aqui vai ser 3. E aqui vai ser 1. Beleza? Então, tá aí. Vamos aqui fazer o seguinte. O nosso elemento já tá criado. Vamos dar aqui um ctrl-c. Vamos clicar no listbox e dar o ctrl-v. Aqui vamos fazer uma delimitação aqui. Nesse primeiro elemento aqui. Cadê? Nesse primeiro elemento aqui, a gente coloca uma margem aqui geral de 5. E aqui, 5 também. Só que no caso vai ser a direita, né? Beleza. Você pode fazer o seguinte, tá? Deixa eu tirar aqui e daqui. E você pode colocar dos dois lados. Não tem problema não. Ok, então vamos dar um ctrl-c novamente aqui. Ctrl-v. Aqui dá um outro ctrl-v. Aqui dá um outro ctrl-v. Aqui dá um outro ctrl-v. Perceba que o próprio listbox, ele cria um scroll, né? Pra você ficar movendo aqui. Eu não vou estar alterando essas imagens, porque acho que vocês entenderam o recado. Isso aqui vocês podem alterar de forma dinâmica. De um banco de dados ou coisas relacionadas a isso. E no fig, a gente só criou o mesmo pra exemplificar como ficaria. Beleza? Então tá aqui. O listbox, por ser um componente que tá fora aqui, né? Então eu posso clicar no meu form aqui pra eu justamente criar essa parte aqui. Deixa eu sair do zoom aqui. Pra gente criar essa parte aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza? Então a gente vai estar recriando essa parte aqui. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Criar os botões. E dentro dos botões, colocar o t-image. E a gente retirar o hit-text de todas essas imagens. É mais fácil fazer assim. Tá? E vamos fazer isso. Então eu tô aqui com o meu form, ó. Vou estar colocando agora um outro rect, né? Que é onde vai receber os botões. Então tá aqui o rect. Ele vai ficar ao bottom. E eu vou estar retirando aqui o stroke. E vou estar pintando esse cara aqui de branco. Tá aqui o meu rect. E aqui eu vou estar colocando os botões. Então o primeiro componente é o button. Esse botão vai ficar aqui dentro. Na verdade, de preferência, pra deixar ainda mais organizado, você faz o seguinte. Deixa eu retirar esse botão aqui. E aqui dentro dele você coloca um layout, tá? Por que um layout? Porque... Não sei se você já notou, mas geralmente quando você adiciona um elemento, ele encontrar um layout, ele já vai estar colocando automaticamente esse elemento novo dentro de um layout, tá? Então pode facilitar durante a criação. Toda vez que você... O certo seria eu colocar um layout aqui pra organizar isso. Mas tudo bem. Deixa eu colocar esse cara aqui dentro. Do meu rectangle. O layout vai ficar o client. Então perceba, o layout aqui tá selecionado. E agora eu vou estar colocando um botão. Ele já vai automaticamente entrar dentro do layout. Ó, só que bacana. Então, vamos aqui alinhar ao left. E eu vou estar retirando o texto aqui. Botão 3. Ok? Eu vou estar ativando também aquela propriedade. Eu poderia fazer duas coisas aqui. Ou eu altero o style lookup dele pra transparente, da forma que a gente fez aqui. Ou eu posso pintar o componente de branco, porque o fundo já é branco. Então eu posso fazer ele. Porque a vantagem que eu posso pintar ele é porque justamente o Android, né? Ele habilita aquela propriedade que a gente cola. E eu posso alterar a cor do meu elemento. Então eu posso fazer ele de duas formas. Vai de você decidir aí o que você quer fazer. É só achar aqui. E eu posso colocar white aqui, ó. Porque eu acho que o usuário nem vai perceber. Então for mais fácil eu deixar o meu aplicativo, melhor. Vamos voltar lá pra os caras aqui. Então aqui, ó. Eu vou fazer a mesma receita de bolo que eu fiz. Beleza, eu vou aqui em exportar. Aqui eu vou exportar 4x, ó. E aqui eu vou colocar btn-office. Officer. E aqui eu vou colocar um t-image. E esse t-image vai pertencer ao meu botão. Vamos adicionar aqui, ó. A imagem. Aqui, ó. Colocou lá. Deixa eu ver se ele tá alinhado mesmo. Ah, é porque eu não alinhado ele aqui. Vai ficar o client. Beleza? Então aqui, não tem image. Eu vou tá retirando o meu hit-text. E eu vou tá controlando ele pelas margens, né. Pra ele não ficar tão grande assim. Vou colocar um 5. 5, opa, 5. Posso até colocar mais. Vamos colocar um 7. Ok? Perfeito. Deixa eu pegar o meu botão. Tá muito grande ele aqui. Vou jogar mais pra cá. Ok. Agora com o meu botão aqui, eu vou dar o ctrl-c. Vou clicar no meu layout aqui. Eu vou dar o ctrl-v. Ele vai tá criando um outro elemento. E eu vou só pra fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu próximo ícone aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Qual o nome desse botão aqui é o save it, né. BTN, save it. Aqui, ó. Aterou lá. Mesma coisa. Ctrl-c. Clica no layout. Ctrl-v. Tá aqui, ó. Vamos pegar mais um. Vamos exportar. 4x. BTN cart. Tá aqui. Vamos pegar. Cadê? 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 Aqui, ó. Ctrl-c. Ctrl-v. Ctrl-v. Temos esse chat aqui. Vamos exportar também. BTN chat. E por último, vai o botão aqui. Ficou bem justinho, né. BTN. BTN profile. BTN profile. Aqui. 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 Beleza, alterou todos os botões aqui Pra finalizar aqui de uma forma bem bacana Você pode fazer o seguinte, perceba que são 5 botões Então você pode fazer o seguinte, os primeiros dois botões que você colocou aqui Você alinha ao left, pra ele ficar à esquerda Os dois últimos você coloca como right, pra ficar à direita Olha só, right E o que tá no centro, você coloca a centralizada Ou você pode colocar o client, né Por exemplo, o client aqui, ó, ele ficou bem justinho Ok Bom, deixa eu ver se falta mais alguma coisa Acredite que não Esse aqui, pessoal, o primeiro vídeo ficou aí 38 minutos É o tempo da gravação aqui Ficou bem bacana aqui Ok E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida, já sabe, comenta aqui abaixo Segue pelas redes sociais que você vai estar encontrando na descrição desse vídeo E é isso aí Até a próxima, bom final de semana E aguarda aí o próximo vídeo Tchau, tchau